Música 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 Há mais de 20 anos, a genética aditiva tem investido dia após dia nas tecnologias do melhoramento genético, entregando ao mercado animais com ótimo desempenho, lucrativos e que incorporam aos mais diversos rebanhos do país. Música O pioneirismo nas características de DEP 3P, Stayability, DEPs de acabamento de carcaça, precocidade sexual em machos e a dupla precocidade fez com que a genética aditiva se tornasse o berço do Nelore produtivo. Música A consistência genética dos animais se dá pela utilização de técnicas modernas e inovadoras, oferecendo indivíduos com boas avaliações, com ótimo biotipo e conjunto de fenótipo e genótipo superior. Música A genética aditiva é precursora na seleção de fêmeas, investindo em animais precoces, com velocidade de crescimento, dupla precocidade e excelente habilidade materna. E toda essa qualidade será disponibilizada no quarto leilão Terra Brava Genética Aditiva e Convidados, que será realizado no dia 4 de maio, durante a Expo Zebo. Toda a essência da seleção da genética aditiva está nesses animais, onde a gente busca, quando vai apartar esses animais, realmente animais que vão atender a expectativa dos nossos clientes, sendo ele com avaliação genética, com um biotipo diferenciado. Nós temos no Vidas filhas do Ren Fuscão, do Gladiador, do Gringo, que é um touro reserva genética, a primeira vez que a genética aditiva está disponibilizando filhas do Gringo. E também as bezerras são bezerras da geração filhos dos touros da letra H, que é a primeira safra que está indo para o mercado, que é o Hummer, o Huracan, o Horus, eles estão do Hard Rock. A idade média dos animais que estão sendo ofertados nesse leilão é de 16,5 meses. O IQG médio dos animais é de 52,5, que é o índice do Gene Plus, que é um top 0,1%. E o MGT médio é de 30,5, que é top 0,5%. Então, assim, revelando a coerência do que ela busca em termos de pressão de seleção, de qualidade genética dos seus animais, é o que está sendo ofertado. A escolha desses lotes parte da otimização genética, eliminando indivíduos e genes indesejáveis e obtendo os melhores animais a cada nova geração. Nuvídea superprecoce, tirada aí dentro do núcleo de doadoras, e também bezerras que fazem parte do projeto genética do futuro, que são bezerras que são escolhidas aos 3 ou 4 meses de idade, e aspiradas dentro do projeto de produção de embriões, da genética aditiva, e foram direcionadas para esse remate. Serão ofertadas 11 fêmeas com alto valor genético, tiradas do núcleo da genética aditiva, que foram reservadas como doadoras dentro do plantel, e agora estarão à venda. Como o pioneirismo faz parte do DNA da genética aditiva, um pacote de embriões será comercializado durante o leilão. E vai ser um pacote diferenciado que são das principais doadoras da genética aditiva. Então realmente vai ter lá mãe de touro, vaca muito bem avaliada, que realmente fez um diferencial dentro da seleção da genética aditiva. Dia 4 de maio, durante a Exposebu, o quarto leilão Terra Brava e genética aditiva. Oferta especiais de fêmeas para entrar na cabeceira de qualquer plantel. Não perca, pelas lentes do Canal Rural, pela transmissão também do Remate Web. Venha conferir com a gente. Genética aditiva, o berço do Nelore produtivo. Transcrição e Legendas Pedro Negri